Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no The Borba Cast e hoje eu vou conversar com o Castor Daut, que é guitarrista, também foi baterista, uma época do The Fala. O Castor publicou essa semana no Facebook, se não me engano na quarta-feira, um comentário sobre o aniversário de lançamento do disco do The Fala de 87, o Papa Party, que estaria fazendo 34 anos, eu estava fazendo 34 anos na quarta-feira. Então eu resolvi entrar em contato rapidamente com ele para a gente gravar um bate-papo exatamente sobre esse disco que é tão importante para a história do rock brasileiro, eu diria, além do rock gaúcho. Então fizemos essa conexão, Castor está aqui com a gente, direto de Maceió, onde vive já há alguns anos. E aí, Castor, tudo bem contigo? Tudo massa, cara. Estamos aqui, firme, firme sempre. Certo. Me diz uma coisa, antes da gente entrar na história do disco aqui, há quanto tempo você está morando em Maceió, Castor? Cara, esse ano fez 26 anos. Eu vim para cá em 95. Muita gente esquece disso, né? Porque lembram do The Fala naquela época, nos 80, início dos 90, né? Aí, depois, eu vim para Maceió e teve a volta em 2010, 2011. Então tem esse tempão no meio aí, já faz 10 anos, né? Então tem esses 15, 16 anos aí que eu fiz uma outra vida aqui em Maceió, né, cara? Aqui em Maceió eu vim trabalhar com publicidade, que eu sou formado publicidade e jornalismo, pela PUC e pela URGS. Mas eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Eu estava no The Fala, né, cara? Estava no The Fala, era o The Fala. O The Fala foi a minha vida ali, né? Final dos 80 até a metade... Da metade dos 80 até a metade dos 90. E eu fiz uma outra vida aqui, né, cara? E que eu trabalhei aqui oito anos na filiada da Globo aqui, cara. Trabalhei oito anos com o Fernando Collor aqui, só falando mal dele o tempo todo. Os casos ficam, pô, mas tu é funcionário dele, tu não pode falar mal dele. Eu falo mal, um baita safado, cara. Eu só trabalhava porque eu tinha que ir trabalhar, né, cara? Tinha que ganhar uma coisa que, com o The Fala, era difícil. Depois eu fiz... Diga. Mas por que que tu escolheu Maceió, a cidade de Maceió, que é tão distante de Porto Alegre? Cara, os meus pais vieram para Maceió, quando se aposentaram, eles queriam morar num clima mais quente. Aí, pensaram o Rio, tinha família no Rio, minha mãe tem família no Rio ainda, mas o Rio já estava com aquela vibe meio violenta, assim, não era? Eles queriam uma coisa mais relax. Aí a minha irmã conhecia aqui, Maceió já tinha vindo, falou, ah, Maceió é uma cidade linda, realmente aqui é lindo, né, cara? Tem um litoral aqui maravilhoso, né? Um clima maravilhoso, cara, que o ano inteiro é entre 25 graus e 29. Não é quente como Porto Alegre aí, aí tu pega 40 graus aí em Porto Alegre, né? E tu pega zero no inverno. Aqui não, aqui no inverno é 24 graus, e no verãozão é 29, 30, 31. E com 24, com 24 o pessoal aí já está com frio? Já, já estou colocando manga. Aí eles vieram, tá? Nos anos 80 ainda, bem meio que na época do lançamento do primeiro Defala, que a gente está falando, né, que é o Papapário. Aí, como eu estava lançando, eu nem cogitei em vir, obviamente, né, cara? Aí eles vieram e eu continuei lá em Porto Alegre até 95. Entre 87 e 95 eu continuei aí sozinho em Porto Alegre com a minha esposa. E com o tempo eu vim vindo, né? Eu vim a visitá-los. Eu via, pô, aqui é muito bom, o clima é muito bom. Eu sempre tive um problema, cara, com o clima do sul aí, São Paulo, pô, aí. Eu sempre tive problema. Esses tempos eu fui fazer uns shows aí com a Taualpa, em 2019. Peguei uma gripe danada que há anos eu não pegava, que aqui em Maceió, eu não fico doente nunca, cara. Nunca. Eu não sei o que é o resfriado, uma gripe aqui. Porque o clima é sempre bom. Aí foi isso, cara, aí eu, aos poucos, eu decidi vir. E tinha esse lado que eu sempre curti do jornalismo, da publicidade, eu sempre achei legal. No The Fala dava para fazer algumas coisas, dar uns palpites numa capa, né, numa arte aqui que eu gostava de dar. Palpite nos vídeos e tal. Mas eu era um mais um, né, eu nunca consegui ter um alcance, assim, para desenvolver bem essa área da publicidade, da comunicação. E aqui eu tive, né, eu trabalhei na filiada Globo, aqui do Collor, oito anos, foi um baita de um aprendizado, cara. Eu aprendi muito aqui no dia a dia, TV, rádio, jornal, eu vi como funciona, cara. O lance que hoje em dia é das fake news. E de tudo isso eu vi o início aqui, bem de perto, tá? Aqui em Maceió. Aí depois eu fiz concurso para TV educativa aqui. Aí eu estou, nos últimos 15 anos, estou na TV educativa aqui. Na TV, é a de Alagoas, que faz parte do IZP, que é o Instituto Zumbi dos Palmares, que tem a TV educativa, a Educativa FM, a Difusora M e o Teatro Linda Mascarenhas. Certo. Tem shows lá, às vezes. Pô, que legal, cara, que legal. Eu estive em Maceió há muitos anos atrás, assim, mas eu lembro que eu gostei muito, assim, as praias são muito bonitas, né? É. O clima, a água, a cor da água do mar é muito legal também, né? Diferente de todo o resto do Brasil. Sim. É sensacional. Então tá, Castor, vamos falar sobre esse disco. Eu também estou com o meu aqui, ó. O meu vinil. Yes! Olha aí. Esse disco que foi importantíssimo, assim, né? 34 anos agora do lançamento. Tocou muito. Eu tocava muito na Ipanema, né? E esse disco que tinha o Edu K, né? Na voz, guitarra. Tu tocando guitarra ainda. O Flávio, o Flu, no baixo. E a Biba Meira, na bateria. E a gente tocava muito sobre a manhã, né? Que é a primeira faixa do lado B, né? Ainda, o velho vinil, né? O selo plug. Também tocamos várias outras músicas daqui. Não Me Mande Flores. Não Me Mande Flores. É um grande hit também do The Fala, né? Foi... O Vitor Ramil tocou essa música num show também, né? E foi uma surpresa, assim, ele tocar uma música do The Fala, né? Pelos estilos diferentes. Pelos estilos diferentes. É, na verdade, né? Não Me Mande Flores. Era uma música do Urubu Rei. Ah, é verdade. Era uma música do Urubu Rei, que era a banda que tinha eu, o Miranda, o Flu, a Biba, quase um The Fala, né? Tira o Miranda, põe o Edu, tem o The Fala. E as meninas, né? A Lila Vieira, a Pátria Secato e a Luciene Adame no vocal. E a Luciene chegou com essa letra como ela é, cara. Eu me lembro, ela chegou no ensaio do Urubu uma vez. Ah, fiz uma letra aqui, porque tinha um amigo meu da faculdade. Eu tava na PUC, na época, lá na Famex, fazendo publicidade. Tinha um amigo meu que fazia engenharia. E ele era meio chato, assim, cara. E ele descobriu que eu era de uma banda, né? Descobriu que eu era do Urubu Rei e descobriu que tinha umas meninas na banda, né? Normal, né, cara? Mas o cara ficou... Ai, essas meninas, eu quero saber qual é, qual é. Aí ele descobriu a Luciene e foi atrás dela, cara. Louco. Ele já faleceu até. Baita de uma figura, o Maurão, faleceu. Obviamente, numa confusão onde ele morava, porque o cara era louco. Aí ele começou a perseguir, a sediar. Era uma música de assédio, cara. Ele mandava flores pra ela. Ele batia no interfone. Então, tudo aquilo que tem na letra, é ela reclamando. E ela veio, pô, Castor, esse teu amigo lá é foda. Pô, que eu tenho que subir com isso. O cara é louco, cara. Eu até hoje não sabia que tinha sido essa a história. É, e é uma música feminina, né, cara? Mas o Edu cantou e ficou... Até tem uma versão com o Júlio Reni. Que o Júlio Reni fez parte do Urubu Reima, na época, quando as meninas saíram. Tem uma versão com ele que o Reinaldo Portanova aí achou com ele cantando. Então, é uma música que tem uma letra do ponto de vista feminino, mas é cantado por homem. Eu acho legal isso, cara. Porque isso começou, na real, com os Beatles. Porque na época dos Beatles, ali no início, o que era música de homem era música de homem. E música de mulher era música de mulher. Então, na época, tinha aquelas bandas da Motown, lá nos Estados Unidos, né? Cheirelles, aquelas coisas. E elas cantavam as músicas de mulher, que era Please Mr. Postman, né? Era Please Mr. Postman, que era para o cara ver se tinha chegado uma carta para ela do namorado, né? Mas os Beatles fizeram cantando como se fosse homem, né? Como se fossem eles esperando a carta namorada. O que era uma coisa meio estranha na época, né? Porque era bem dividido. Tem aquela música também que o Ringo canta, Boys, que é uma letra feminina. Então, eu acho legal isso. Que as pessoas não se tocam também. Minha Mãe de Flores é uma música, do ponto de vista feminino, da Luciene Adame. Era um assédio de uma pessoa inconveniente, né? Um homem, né? E uma mulher. Mas como o Edu cantou, ficou meio... Ficou todos os gêneros, né? É uma música que serve para todos os gêneros. E aí ela chegou com essa letra, cara. E eu, na época, a gente estava fazendo uma versão de Come Together, dos Beatles, para o Urubu. E eu estava brincando com aquele riff de Come Together, né? Não, 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 não. O solinho... E eu estava fazendo aquilo, e ela chegou com a música, eu vou fazer em outro tom, que Come Together em Ré. Aí eu botei para a Mi, a Fini Mi, que é o normal. E aí comecei, fiz aquele início. E a música, praticamente, que a gente fez ela nesse dia. No dia que ela chegou com a letra, eu fiz o início, aquele, os acordes. A Biba, o Miranda e o Flu criaram aquelas batidas que a Biba faz, que é bem... Que é meio de tambor, assim. Que é legal, que dá o contraste da música e o refrão. E foi isso, cara. E todo mundo... Essa música é uma baita música, né? Ela ficou muito tempo, assim, meio esquecida. Quando a gente, quando o bicho chamou para ir para o Defala, né? Que foi a Biba que me convidou. Ela, bah, vamos tocar no Aman de Flores. Eu, certo, né? Aí eu tinha Sobramanhã, que eu tinha feito, mas não tinha letra. Sobramanhã é minha, a música é toda minha, e a letra é do Edu. O Edu fez a letra, aquela melodia meio minimalista, assim. Aí, pô, que bom que as duas músicas da Ipanema são as minhas filhas. Mas tem outras boas, né? Tem outras ótimas ali que não são minhas. A gente fez só um arranjo. Sim. Essa música que tu está falando, Não Me Mande Flores, ela causou um impacto, assim, na época, né? Porque era difícil, muito difícil. Eu não lembro de outra música até então, assim, que dissesse o contrário, porque as músicas geralmente é Eu Amo Você, né? E aí aquela ali, Eu Não Amo Você, Eu Não Amo Você. É uma coisa inédita, assim, né? E, bom, mas, claro, o disco, 34 anos depois, cara, que coisa incrível, né? Quando tu ouve ele hoje, assim, tu acha que ele... Ele te traz que tipo de sensação, assim, depois de tanto tempo, Castor? Cara, eu ouvi esses dias, ele nos fones de ouvido, né? Com o som mais legalzinho. Cara, eu me apavorei, Cassério, sem falsa... Sem falsa modéstia nem nada. É um puta som, cara. Tem umas coisas que eu nem me lembrava que eu tinha feito, né? Sei lá, na época a gente tava muito envolvido, tu fica muito envolvido, tu não vê de fora, né? Quando tu tá muito envolvido com uma coisa... Mas ouvindo hoje em dia com o fone, então, cara, até no som se perde um pouco, tu ouve um som, né? Numa sala. Uma cara nos fones, as guitarras, as violas... No meu caso, eu ouço mais do meu, né? Mas a batera e o baixo, puta somzão, cara. Que a gente... E até... Tu ouve uns discos da época, de outras bandas, tá? Super famosas, né? Na época. E tu não vê um som tão bom como o nosso, na boa, sem querer falar. Tu vê aquele somzinho meio chalequinho, meio pasteurizado, anos 80, né? Acho que muito disso eles faziam naquele estúdio do Rio, nas nuvens, né? Que era dos caras lá. Eles tinham muito que... Um padrão na época, eles desenvolveram. E eles botavam tudo mais ou menos naquele... E o Barriga, que era o nosso produtor, o grande Reinaldo Barriga, lá em São Paulo, no estúdio do RCA, lá, ele conseguiu sair disso, entendeu? Tanto que ele gravou muita coisa ao vivo. A gente gravou muita coisa daquele disco ao vivo. A maioria era baixo, guitarra e batera ao vivo, assim. Me lembro muito bem. Tinha a Biba ali numa coisa como se fosse um show, numa coisa mais alta, né? No praticável. Eu num canto com umas aparadoras de som do lado, o amplificador. e o Flu no outro canto, com o baixo também, com um quantificador, com um aparador de som. E o Edu, às vezes, ficava numa cabine fechada, só fazendo voz-guia, depois que ele gravou as vozes. Então, assim, o instrumental, baixo, guitarra e batera era ao vivo, era um, dois, três e pá, a gente tocava. Ficou ruim, ficou ruim de novo. Um, dois, três e... Mas, tipo, no segundo, no terceiro take já deu. Teve umas que de primeira, praticamente, já tinha... Aí era só pôr, né? Voz, viola. Aí eu botei umas violas. Eu gosto de viola, né? Eu tenho viola de 12 cordas. Eu acho muito legal, eu gosto dessa coisa folk, assim, né? Dos The Birds e essas coisas, assim, mais... Folk acústico, que é uma coisa estranha, né? Que o The Fall era uma banda pós-punk, puxando até para o punk, para uma coisa mais... Menos folk acústico, mas eu insisti muito nesse viés aí, porque eu gosto muito, eu acho que é legal. Eu adoro bandas tipo o The Church, que a gente até conheceu eles quando eles vieram fazer aquela tour aqui no Brasil, em 88, em 89. Eu gosto muito, aquela coisa meio viajandona, assim, violas e tal. Eu acho que isso é que deu essa dimensão boa para o The Fall. Não era só, pá, aquela pauleira, né? Aqueles troços meio punk, meio minimalista, né? Tinha também essa outra... E escutando hoje, né? Voltando à tua pergunta, dei uma volta. Escutando hoje, eu vejo isso e, pô, que legal isso, cara. Eu ainda acho bom, mesmo com esse tempo todo, assim. Coisas maravilhosas ali. E o The Fall, desde o primeiro disco até hoje, as pessoas, muitas bandas citam, assim, como uma influência, né? Uma influência no rock brasileiro. Muita gente diz que foi influenciado pelo som do The Fall, né? Muita gente que eu entrevistei, assim, ao longo desses anos aí. Isso é legal, né? Um reconhecimento artístico para vocês, né? É, porra, sensacional. É com os seus filhos, assim, né? Tem o Pato Ful. Eu falo com o John, com a Fernandinha, até hoje. O falecido Chico Sainz, infelizmente. Eu até falei com ele aqui, quando eu vim para Maceió. Eu, obviamente, fui a Recife, né? Falei com ele e tal. Antes dele falecer, há um pouco tempo, assim, antes. Chico Sainz, a nação Zumbi. E tive um show deles esse tempo aí no Sul. Eu estava por aí, eles fizeram um show aí. Eu fui lá e tal. E várias bandas, né? Até outras que eu nem conheci, como o Charlie Brown Jr. Eu via muita coisa do The Fall, aquele funk, hard funk, assim. Que a gente fazia em 87. Ele reciclou para 97, né? Dez anos depois. Que aí já era mais aceitável, né? Com letras em português. Fez mais sucesso e tal. E várias outras bandas também. Que são o Otto, muita gente. Ah, o Benegão. E, obviamente, o Planet Ramp, né, cara? Planet Ramp é das bandas mais de falas que existe, né? Até hoje, né, cara? O D2, o Benegão, a gente se fala sempre ali e tal. Acho muito legal isso. É que a gente foi... A gente foi... De vanguarda na época, né? Pioneiro. Isso teve um custo para nós. Hoje em dia, tudo bem. É legal. Teve todos esses frutos aí. Mas isso nos tirou um pouco da coisa comercial, né? Que outras bandas souberam ir comendo pelas beiradas, né? E se adaptando ao estilo. Engenheiros do Havaí teve um sucesso, uma vida bem mais longa. O Nenhum de Nós. Até hoje, né? Das bandas da época da BNG, a única banda que ainda está na ativa, relevante, é o Nenhum de Nós. Entendeu? Então, isso para nós não foi muito bom em termos de carreira, né? Em termos profissional. Porque a gente se atirou na vanguarda e no pioneirismo. E isso teve um custo, né? Nossas músicas não eram tão tocadas, fora as sessões honrosas, né? A Ipanema FM, a Fluminense lá no Rio. Lá em São Paulo também tinha outra lá que tocava muito. Então, lá... Outras rádios também. Mas não era aquela coisa, né? Para entrar na Ipanema, na Ipanema não, na Atlântida. Eu lembro que foi uma dificuldade só depois do rolê de rock, em 93. Foi que os caras começaram a botar alguma coisa, assim. Então, isso foi... É legal, né? Tem o lado bom, que é legal, né? Ser o primeiro, ser pioneiro, ser vanguarda. Mas tem um lado ruim, que a gente ficou meio... relegado a ser underground, a ser o segundo time, assim. A Biba... A Biba escreveu... Quando tu fez a postagem ali dos 34 anos do disco, né? A Biba comentou que rolou a química entre vocês, né? Para fazer esse disco. E, ao mesmo tempo, ela cita que também teve as pauleiras. Ela diz, ela usa esse termo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa parte interna, assim. Tu acha que isso também atrapalhou um pouco a banda? Ou não? Ou atrapalhou o incrível? É, também, é tudo junto, né? Porque quando começam as dificuldades fora, começam também as dificuldades dentro, né? Quando tu tá num ritmo de trabalho, as coisas estão funcionando, daqui a pouco não dá o resultado que tu tava planejando, mais ou menos, as coisas começam... E tudo é lento, né? Que na época era lento, assim. Se tu não tivesse um sucesso estouradaço na rádio, tu não tinha nada, né? Mesmo que fosse bom, que fosse legal, então, acho que começou. Acho que, depois do segundo disco, que a gente fez aquela versão do Hal Seixas, como o vovó já dizia, né? Que foi uma ideia minha. Sou fã do Raul, né? Mas é que a gente tinha feito o segundo disco, né? E aí a gente ouvia, o disco era bom, então tinha It's Fucking Boy To Death, uma baita música, mas em inglês, né? Tinha o Repelente, que era um rap meio hard rock, né? Não tinha nada muito pra gravadora, né? E o Reinaldo, na época, sem forçar, né? Ele nunca forçou nada, ele era o nosso produtor lá, né? Ele falou, quem sabe a gente faz aí uma música só pra... Que toda banda faz isso, né? Pra tocar no rádio. É, Bia, tem uma música. Essa é pra tocar no rádio. Isso. Aí a gente, pô, mas vamos fazer uma coisa diferente, né, cara? Aí eu, pô, vamos fazer uma do Raul. Eu lembro bem isso, a gente tava no barzinho de noite. E, pô, vamos fazer uma do Raul, vamos fazer Quem Não Tem Colírio. Eu nem sabia o nome da música, né? Eu conhecia a música, mas que é como o vovó já dizia, né? Quem Não Tem Colírio usa óculos escuros. Isso. Eu falei, pô, vamos fazer Quem Não Tem Colírio. Aí eu lembro que todo mundo, na hora, bah, vamos! E, ó, pra ter uma decisão, assim, unânime na hora, é uma coisa rara, viu? Por isso que eu me lembro desse momento, porque dali em diante não se discutiu mais, foi essa música, e essa aí. E a ideia era fazer no ritmo, né, hip hop, né? Rap, hip hop, mas com as guitarras, mais, né, mais eletrônico, mais pesadão, uma coisa bem de vanguarda, até se tu pensar, em 88, né, cara? A gente fez coisa que começou a se fazer lá fora em 90, 91, 92, né, a gente tava, né, a gente usou sampler, uma das primeiras bandas a usar sampler, inclusive os caras tinham medo, porque o sampler pode gerar os processos de direitos autorais, né, a gente usou sampler do Raul Seixas, a gente usou sampler dos Beatles, a gente usou sampler do Tim Maia, a gente usou um monte de coisa ali que esperaram que não descubram isso. Mas tu falou aí em música pro rádio, né, e já que tu já tá citando aí o segundo disco, eu achava, cara, na época que o It's Fucking era uma música muito boa pro rádio, cara, foi um pouco de, sei lá, bom, é difícil dizer por que que não tocou mais, assim, né? Aqui em Porto Alegre tocou muito, né, mas era uma música muito pop, assim, né, o It's Fucking, eu me lembro que ali o The Fala tava entre as mais tocadas, como se dizia, né? Sim. Não, é uma música ótima, é uma minha também, é meio estilo sobre a manhã, mais folk, né, com viola, eu gosto dessa onda mais pop, Beatles, assim, né, mas com um arranjo bem estranho, né, com a letra. O problema do Fucking Boring, que eu lembro que nos falaram lá em São Paulo, Rio, que não tocava mais, é porque as rádios lá, né, as principais, tinham a questão de um limite de músicas em inglês, era tipo uma cota, um programa de cotas que tinham, e podia ter tantas músicas em inglês, em português, e a nossa, mesmo sendo uma banda aqui do Brasil, como ela era em inglês, ela entrava na categoria de músicas estrangeiras, então, eles já estavam com o limite já estourado e não colocavam. Quando colocavam, colocavam a do Raul, o problema dessa versão do Raul Seix, eu acho fantástica, mas o problema, eu acho que ela ficou muito longa, só isso, ela ficou tão boa que a gente não queria diminuir, mas, na verdade, era uma versão que era para ter sido mais curtinha, ela tem uns quatro minutos, eu acredito, quase, ela era para ter dois, dois e meio, acho que seria mais eficaz, assim, porque ela estava tão boa, aquela condição e o samples, e o... Quem não tem colírio? Ficou uma vibe, a gente queria que continuasse, continuasse, foi um erro meio de cálculo, mas, sei lá, isso tudo é... É suposições. Suposições, suposições. Mas isso aí gerou um pouco, aí começou a gerar um atrito na banda, porque, pô, a gente fez a música como a gravadora queria, mais pop, mesmo sendo do Raul, tal, acho que, claro, a gente fez bons shows, teve uma boa divulgação, tudo, mas ainda não era aquele nível de... de relevância que a gente queria, né, cara, que a gente estava querendo, a gente fazia muito show aí para o interior, a gente, claro, fazia São Paulo-Rio, mas a gente estava, a gente sentiu que não estava resultando muito, né, e foi na época também que o Antônio Meira, que era o irmão da Biba e era o nosso empresário, começou a dar mais atenção para o nenhum de nós, certíssimo ele, porque ele viu que nenhum de nós era uma banda que tinha muito mais potencial de se desenvolver no Brasil e no mercado que o Defala, e a gente era meio que uma incomodação até para ele, né, eu acredito que o Edu com as ideias maluca, sempre, eu, nós também, a gente dava corda, né, e no fim a gente também quis mudar o estilo, lá quando ia para o terceiro disco a gente já pensou em fazer uma coisa mais para o peso, ainda mais para o hard rock, que as bandas começaram a estourar na época o Guns N' Roses e o Metallica, e a gente era fã, né, dessas novas, na época eram novas, né, hoje em dia já são velhas, e a gente achou bom isso, e o Sepultura também eram nossos amigos, tal, e a Biba não gostou muito, com razão também, e o Tônio também não, né, aí foi a hora que a gente, cada um foi para o seu lado, e a gente fez uns discos lá, mais para o outro lado, para esse lado mais hard rock, né, de metal aí, até a gente voltar, aí depois a gente voltou, em 91, 92, com o Kings of Bush, né, aí com o Marcelo Fornasier na guitarra, né, que aí a gente voltou a fazer o que a gente fazia bem, que era essa mistura, né, de rock, de funk, de metal, de MPB, quando a gente quis fazer um estilo mais específico, não deu certo, o estilo que a gente faz bem é mistura, né, e o último disco também, esse monstro, né, que a gente gravou, lançou em 2016, com a mesma formação do primeiro, né, e do segundo, com a Biba, né, o Flu, depois até o, com o Carlo Pianta, que era da primeira, né, ele entrou, no finalzinho, é um disco que tem essa mistura, que é o legal, tem o funk, tem o rock, tem o rap, tem o metal, tem tudo ali, o Richmond Blues, sei lá, tem um monte de coisa ali, o soul. Sim. Sobre a relação da banda com a gravadora, queria te perguntar, você sempre foi numa boa, assim, porque as gravadoras são, às vezes, são apontadas, assim, como vilões, né, tipo, mexem no som da banda, ou fazem algumas exigências, assim, para que tenha o contrato, como é que foi a relação do Defala com a gravadora que vocês tiveram por tanto tempo? É, realmente com eles não teve muito problema por causa do Reinaldo Barriga, ele era, tipo, uma, um diplomata, né, que ficava entre a banda e a gravadora, isso foi legal, porque a gente estava meio que num balaio de gatos, né, cara, se tu olhar aquele selo plug, tem de tudo ali, pô, tem o, tem Black Future, a banda malucona do Rio, lá, né, dos malucos, lá, tem Hanói, Hanói, tem Violeta de Outono, tem Nenhum de Nós, tem TNT, Garotos da Rua, era uma coisa, replicantes, era uma coisa bem, eles atiraram para todos os lados, né, então, a gente, isso foi bom para nós, porque eles não se meteram muito, só no segundo disco que houve essa preocupação em ter uma música, mas que a gente também concordou, não houve discordância aí, entendeu, a gente queria também fazer uma música bem pop, bem, bem, até por curiosidade de fazer, né, e por diversão, e ficou legal tudo, né, então não houve, cara, não houve problema nenhum mesmo, e depois a gente relançou agora esses discos, tudo digital, tem no Spotify, no Deezer, no iTunes, foi uma relação muito boa com o pessoal por e-mail, lá da gravadora, tem os contratos aqui, tudo certinho, ela nunca teve problema, nesse caso, nesse quesito, a gente não pode reclamar, o problema foi nosso mesmo, nós que eram meio malucos na época, a gente brigava entre nós, o problema era nós, não era com a gravadora, aí depois a gente foi para, de Belo Horizonte, a Cogumelo Records, com os caras tranquilos também, deixavam a gente fazer o que a gente quisesse, e depois a gente foi para, é o último, saiu pela Deck Discos, né, que é do Rafa lá, do Rafael, que é a mesa gravadora da PIT, inclusive ela fez uma participação, né, no nosso último disco, a participação da PIT, do Beto Bruno, do alemão Gessinger, dos engenheiros, e esses são os principais, é o alemão, a PIT e o Beto Bruno, então foi bem tranquilo também, nesse quesito a gente nunca teve, sabe, muito problema, os problemas que a gente teve foram nossos mesmo, de decisões internas da banda, vão fazer isso, vão fazer aquilo, é sempre difícil, né, cara, administrar várias pessoas, né, diferentes, assim, é sempre difícil, tanto que essa volta do The Fala, em 2010, 2011, funcionou bem, porque o Lelê Bortolat, que agora está na RBS, que era o, ele tinha a O Lelê, que é uma produtora, que até vão fazer agora um documentário, não sei, um documentário, um livro sobre ele, sobre ela, ele, ele é que conseguiu, entendeu, o mérito é, pô, é 99% dele, cara, porque ele que contatou todo mundo, produziu, botou a mão na massa, entendeu, botou dinheiro, botou, sabe, uma equipe para trabalhar, e tem que ter isso, cara, com uma banda, assim, com a gente, tem que ter essa, essa organização, assim, é fundamental, que a gente, por mais que a gente queira, e a gente tenha boa vontade, tenha competência, é difícil de organizar quatro pessoas, entendeu, cada um quer uma coisa, e aí, aí faz uma votação, mesmo que ganhe, na maioria, um vai ficar chateado, e se é dois a dois, não tem como resolver, então, tem que ter uma pessoa de fora, uma gravadora, ou um produtor, empresário, como teve na volta, aí, o Lele, depois a gente foi para, para as pés, com o Emanuel, filho, lá de São Paulo, que é o mesmo produtor da Cachorro, também, lá, da Cachorro Grande, e sem isso, é que é difícil, sabe, quando a gente tenta fazer alguma coisa, assim, e tal, a gente esbarra, geralmente, nisso, entendeu, tem, é importante ter uma quinta figura, ou uma firma, ou uma pessoa, para organizar, para botar panos quentes, para, não, vai ser assim, vamos fazer, vai ser melhor, porque, porque entra em nós, fica um querendo botar o palpite, não, assim, eu vi, porque eu fiz uma vez, assim, aí, deu certo, sabe, as coisas que é normal de uma equipe, assim, então, eu acho importante ter esse quinto elemento, né, para organizar tudo isso. Aproveitando já essa conversa, Castor, de tua parte, assim, tu acha que o Defala se reúne de novo, algum dia? Cara, se tiver uma quinta parte, aí, que organize, eu acho, cara, dá assim, né, quem sabe, ano que vem, ou depois que diminuir, porque nós nos damos bem, sabe, ninguém tem raiva de ninguém, ninguém fica botando o dedo na cara, ah, eu sou infeliz, porque, em 1951, tu olhou errado para mim, né, a gente está trinta de boa, a gente tem um grupinho de zap, que a gente conversa, quase todo dia, alguém manda uma besteira, um link de uma música, um filme, isso é bom, cara, a gente se dá bem, a gente gosta de, a gente gosta um do outro, ainda, isso é importante, porque, e a gente está vivo, né, cara, porque tem bandas aí, que, da época que muitos já faleceram, né, ou que não se falam mais, né, que estão tendo, né, questões aí, mal resolvidas aí, então, é importante a gente ter, nós somos uma das poucas bandas, ainda que, se reúne com a formação original, né, e, tem essa possibilidade, né, tem, existe, existe a possibilidade, sim, mas tem que ter essa quinta parte aí, para organizar tudo, que é um trabalho ingrato, viu, mas é divertido, é divertido, mas é ingrato. Bom, tu já está dando um caminho aí, né, tu já está apontando uma solução. Castor, tu está com o violão aí, tu está afim de fazer um som aí, ou não? Bora, não sei se é muito bom. Não tínhamos combinado isso, mas, enfim. Não, é, uma que eu toco sempre, que eu gosto, ó, deixa eu dar uma afinada antes, é bom, né? Claro. Para variar, né, bicho, vamos afinar, meu filho. Só essa aqui está ruim. Beleza. Ó, vê se tu lembra dessa aqui. Música Acabou-se o Deus como uma grande intervenção E o que era hoje ainda não Acabou-se o Deus como uma grande intervenção E o que era hoje ainda não Sobre amanhã ainda nem pensei 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 Yeah, yeah, yeah Terrível transtorno Pode ser também Dono da situação Terrível transtorno Pode ser também Dono da situação Acabou-se o Deus como uma grande intervenção Não tem o que era hoje ainda não Sobre amanhã ainda nem pensei Sobre amanhã ainda nem pensei Yeah, yeah, yeah Terrível transtorno Terrível transtorno Terrível transtorno Oh, que beleza Isso é clássico, hein, meu? Assim como o disco todo, né, cara Que agora completou 34 anos Quem sabe vocês se reúnam aí Quando fizer 35, né? Isso, aí já Com 35 já se aposenta Aposentadoria do disco Aposentadoria pelo INSS Tempo de serviço Pô, Castor, muito legal aí Esse papo, cara Trazer todas essas histórias Muito obrigado aí Por participar aqui do The Borba Cast E nos falamos aí Depois, então, numa outra Isso, tá E segue aí na tua Na tua Maceió Nesse clima maravilhoso Isso Vem, vem, vem me visitar aqui Agora, final do ano Maravilha aqui, cara Quando ficar mais liberado Com essa pandemia Pode vir tranquilidade aqui Sempre vai ser bem recebido aqui Com todas as honras Com a vacina no braço e tal Isso, isso Eita, vamos comer aqui um sururu Sabe que o sururu Sururu é um tipo de um marisco Que só tem aqui em Alagoas Que ele dá no encontro das lagoas De água doce com o mar Aí tem que ter água salgada E água doce Aí o sururu Hoje em dia eles já Já estão criando Em outros países Aí Mas o original é de Alagoas Só tem Alagoas Não tem em Pernambuco Não tem Aracaju Não tem lugar nenhum Então aqui comer um sururu Com leite de coco Mas é o que? É um fruto do mar Assim? É É Tipo camarão Assim? É Um mariscozinho Assim Estranho Assim Tipo um marisco Uma ostra E tu sabe preparar, Castor? Tu sabe Não Vamos no restaurante bom Tá bem Um grande abraço aí, Castor Obrigado por participar aí Beleza Valeu, Maurão Obrigado Tchau Até mais Tchau